Qual é o volume máximo permitido numa injeção? Você já fez essa pergunta? Ou você já se perguntou? Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar pra você qual é o volume máximo de uma injeção intramuscular, endovenosa, subcutânea e intradérmica. Garanto pra você que compensa muito você ficar comigo até o final. Tá vendo o botãozão vermelho ali do lado escrito INSCREVA-SE? Não viu? Ah, tá brincando! Aqui do lado, ó. Já clica lá e já se inscreve aqui no meu canal pra você estar sempre atento aos nossos vídeos. E nós temos mais de 450 vídeos aí que vai te ajudar, tá bom? Você é muito especial para mim. Então vamos lá! Vamos falar um pouquinho então sobre as vias de administração e a quantidade suportada em cada via. Nós sabemos que nós temos a via intramuscular, subcutânea, endovenosa e intradérmica. Na via intramuscular, alguns autores, eles relatam que pode ser administrado de 2 a 5 ml da medicação. Porém, nós precisamos avaliar sempre o local e também eu preciso avaliar a massa muscular do meu paciente. Por exemplo, no deltoide é aconselhável administrar até 2 ml. Lembrando que hoje a gente evita muito fazer a medicação no deltoide, exceto as vacinas. Você não pode fazer bezetacil, você não pode fazer medicações oleosas no deltoide, que é nessa região, pelo risco de inflamação e complicação. Ainda falando da via intramuscular, nós temos a região glútea e o ventro glúteo. No ventro glúteo, eu posso administrar no glúteo até 5 ml, porém, sempre eu preciso avaliar a massa muscular do meu paciente. Se eu percebo que ele não tem uma massa muscular muito avantajada, eu posso administrar até 4 ml. Nós temos também, ainda na intramuscular, o vasto lateral da coxa. No vasto lateral da coxa, o indicativo é eu administrar no máximo 4 ml. Lembrando que isso vai variar sempre de autor para autor. Após isso, eu tenho ainda a via subcutânea. Na via subcutânea, eu posso administrar até 1 ml, porém, eu tenho alguns autores que eles relatam que pode ser administrado até 2 ml. Temos ainda a região intradérmica. Na região intradérmica, é uma região muito utilizada para fazer testes alérgicos. E lá, o correto é administrar até 0,5 ml ou 0,5 ml. Mas nós temos ainda alguns autores que relatam que essa região suporta até 1 ml. Porém, eu aconselho a administrar até 0,5 ml nessa região, lembrando que a intradérmica é bem ali na pele. É muito importante, quando for administrar uma medicação, avaliar sempre a oleosidade e também o pH dessa medicação. Preciso avaliar tanto isso quanto o volume e quanto a massa muscular desse meu paciente. Agora, já na administração endovenosa, eu posso administrar grandes quantidades de volume. Porém, eu preciso estar atento à velocidade da infusão. Por exemplo, se eu tiver um paciente idoso e se eu fizer um soro fisiológico de 500 ou de 1.000 aberto, se esse paciente tiver ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva, ele pode fazer um edema agudo de pulmão por sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então, eu preciso estar muito atento com isso. Soro, gente, é medicação. Então, eu preciso estar atento à sua infusão. Muito importante, principalmente em idosos e também em crianças. Então, eu posso te dizer que EV não existe uma quantidade específica, tá? E sim o controle do volume da infusão. Então, essas são as dicas que eu trouxe pra você hoje. Só te lembrando que vai ficar na descrição do vídeo o link do meu curso completo de cálculo de medicação e injetáveis. Pra você que segue o canal, tem uma promoção toda especial que eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Grande abraço aí pra você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.